Sim Notícias, oferecimento Móveis Rimo, seu sonho, sua casa. Olá minha gente, está no ar mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Veja nesta edição. Com o início da colheita do café, na região aumenta a preocupação com a segurança no campo. Moradores do bairro Palmital incomodados com terrenos cheios de mato. Partido dos Trabalhadores lança pré-candidato à Prefeitura de Linhares. Samarco se compromete a continuar pagando auxílio a pescadores por tempo indeterminado. Os efeitos da crise na nossa economia capixaba. Nosso consultor financeiro Abel Fiorotti é o convidado de hoje da nossa entrevista. A importância da atividade física para o cérebro na coluna ginástica cerebral com a psicopedagoga Maria Olímpia. E tudo sobre o nosso esporte você confere com Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A colheita do café com nilon já está começando na região. Nesta época a maior preocupação é com o aumento na violência. Para tentar inibir a ação de criminosos que se passam por trabalhadores rurais, uma lei municipal em Linhares foi criada e obriga os produtores a entregarem para a polícia a ficha completa de quem está sendo contratado. As lavouras de café e canas de açúcar são as que mais atraem trabalhadores de fora na época da colheita. E é nesse período que o índice de criminalidade aumenta na zona rural de Linhares. Por conta disso, autoridades se uniram em prol da redução da violência no campo. Um projeto de lei foi até criado e apresentado em agosto de 2015 e sancionado no dia 18 de fevereiro deste ano. O objetivo é conscientizar e obrigar os produtores rurais a fornecer às autoridades dados dos trabalhadores. Ele é um projeto preventivo que vem a promover a identificação dos prestadores de serviço em propriedades rurais do município de Linhares. Ainda mais que nós estamos agora na colheita do café, em breve da cana de açúcar, onde atrai muitas pessoas de fora do estado e do município de Linhares. A ficha de identificação que os produtores rurais devem fornecer à polícia civil precisa ser parecida com esta daqui, olha. Ela contém dados do produtor rural e também dados do prestador de serviço. Com esta ficha, a polícia civil vai identificar se o trabalhador é procurado ou já tem passagens pela polícia. Essa lei tem o objetivo de localizar indivíduos que porventura estejam foragidos da justiça e querem adentrar no meio de trabalhadores que querem ganhar sua vida honestamente e ao mesmo tempo evitar esses crimes que muitas vezes os próprios empregadores, os proprietários rurais, são as maiores vítimas. Quem preferir pode entregar a ficha contendo os dados na sede do sindicato rural. Que eles forneçam para a gente um cadastro completo na admissão do funcionário, dos trabalhadores temporários. E se possível ainda, com uma forte identificação de cada um, que às vezes nesse período, como o giro é muito grande, a gente dispensa a foto. Mas nesse caso hoje, quando se fala de segurança, a foto é importante caso ocorra algum delito para você estar identificando o trabalhador. E o produtor que descumprir a nova lei pode ser penalizado. Ele pode ser penalizado até em 2.000 URML, que hoje é um valor de 2,94 anos dentro do nosso município. Que equivale em reais? 5.880 reais. E caso ocorra um crime dentro da propriedade rural e o autor do crime, depois das investigações, for constatado com o autor do crime, o nome dele não estava inserido, nós não tínhamos o nome dele anteriormente, então inclusive essa penalidade poderá ser mais rígida, um valor mais elevado. Já o presidente do sindicato rural não é a favor da penalidade. O sindicato sempre será contribuidor quando se fala em segurança do trabalho, porque é interesse do homem do campo, é interesse do sindicato rural, está ajudando a proteger e a divulgar esse sistema de segurança. Agora, quando se fala em penalidades, nós discordamos na época, quando se falava em penalidade. E você penalizar o agricultor, mais uma vez, responsabilizando o agricultor pela segurança, pela obrigatoriedade de você ser o responsável, o sindicato, nesse momento, não concorda totalmente na íntegra da lei. Entre as diferentes opiniões, existe uma em comum, a de todos se unirem para dificultar a ação de bandidos no campo. Além da nova lei, outras medidas, ou melhor, mudanças de hábitos, devem ser tomadas pelos próprios produtores rurais, segundo Antônio Robert. É importante que você alterne os dias de pagamento, não faça isso reservado, faça no público, que as pessoas se mobilizem, no sentido de estar avisando, se tem alguma pessoa com suspeito de querer saber alguma coisa, tudo isso aí nós temos que criar essas malias, porque a coisa mudou. Bom, a colheita do café se intensifica no final do mês de abril e maio, e deve terminar nos primeiros dias do mês de junho. O Partido dos Trabalhadores lançou o pernambucano radicado aqui em Linhares, Paulo Júnior, 61 anos, funcionário do Banco do Brasil e presidente da ABB local, como pré-candidato à Prefeitura do município. Filiado há 10 anos ao Partido dos Trabalhadores, Paulo Júnior disse que pretende trabalhar para fortalecer a imagem do PT local. Outro objetivo da executiva do partido aqui no município é buscar vagas na Câmara, onde atualmente o PT não tem nenhum vereador. O Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo reuniu-se com representantes da empresa Samarco Mineração e das colônias e associações de pescadores que exerciam atividades laborativas vinculadas ao Rio Doce. Na audiência, na última quarta-feira, ficou definido que a Samarco terá de pagar o auxílio subsistência por prazo indeterminado. Os trabalhadores lesados após a tragédia socioambiental na bacia do Rio Doce estavam preocupados com o cancelamento do benefício, uma vez que o auxílio possuía prazo de duração de seis meses. Apesar da promessa da empresa, o presidente da colônia de pescadores de Linhares, Milton Jorge, disse que está preocupado porque nenhum documento foi assinado no encontro. O termo de ajustamento de conduta que está em vigor termina no próximo mês de maio. E você sabia que a atividade física regular é fundamental para melhorar o desempenho do nosso cérebro? Confira na coluna Ginástica Cerebral com a psicopedagoga Maria Olímpia. Ter um cérebro potente que te permite realizar o que você deseja? Por isso, nossa dica hoje é melhorar o desempenho cerebral por meio do exercício físico. É isso mesmo, movimentar-se e expressar-se corporalmente é algo habitual pra nós. Agora, fazer atividade física regularmente, como caminhar, correr, dançar, pedalar, enfim, ainda não faz parte da rotina de todas as pessoas. Atividades aeróbicas fortalecem conexões neurais que já existem e estimulam o nascimento de novos neurônios. Tudo isso na região do cérebro relacionada à memória. Daí podemos tirar conclusões importantes. Primeiro, que a atividade física pode melhorar o processo de aprendizagem porque aprender depende de memória. Segundo, que pessoas fisicamente ativas apresentam menor risco de doenças neurodegenerativas porque o exercício físico previne o atrofiamento dos neurônios. Olha a importância disso pra longevidade. Isso só depende de você iniciar um programa de exercícios físicos. É certo que esse é um desafio que exige planejamento e autocontrole. Com o cérebro treinado, você supera esse desafio e incorpora o hábito de fazer atividade física. Com o hábito da atividade física, você melhora o desempenho do seu cérebro. Então, treine seu cérebro. Pois é, Maria Olímpia. Então, o jeito é se exercitar, manter a atividade física regularmente pra que a gente possa ter uma saúde cerebral, então, né? Boas dicas. Obrigado pela sua participação e até a próxima semana. Veja como fica o tempo neste sábado em toda a região. O sábado será de sol, infelizmente, sem chuvas. Em Linhares, as temperaturas variam entre 21 e 34 graus. Em Colatina, mínima de 20 e a máxima de 35. São Mateus, oscilando entre 22 e 34 graus. Já em Vitória, mínima de 21 e a máxima de 33 graus. Não saia daí. Logo após o nosso intervalo, você vai ver moradores do bairro Palmital incomodados com terrenos cheios de mato. Nós já voltamos. Moradores do bairro Palmital estão bastante preocupados com o mato acumulado em terrenos e com uma casa abandonada na rua Manuel Bandeira. Além dos riscos de proliferação do mosquito Aedes aegypti, eles também estão preocupados com a violência. Mesmo em meio à epidemia de dengue, zika e chikungunha, não é difícil notar o descuido da população. Encontramos nesta parte do bairro Palmital, em Linhares, vários lotes baldios cheios de mato e lixo. A preocupação para quem mora ao lado é com a proliferação do mosquito Aedes aegypti, já que pessoas do bairro contraíram dengue. A nossa reclamação é que vocês podem ver dessa casa abandonada, que já tem mais de três anos, e por causa dessa dengue está aí a chikungunha. Então, a gente tem que tomar providência. E queria que o dono dessa casa aparecesse para tomar providência para pelo menos tampar, lhe dar uma limpada. E esses lotes baldios também que vocês estão vendo, que causam também a dengue. A gente fica bastante apreensivo a respeito desse mato que está aí nesse terreno. Se tem o terreno, então tem que manter limpo. É um problema sério, que os moradores também têm problema com insetos, baratas, ratos, muitas vezes já tem acontecido. E se torna feio para nós que moramos aqui e mantém limpo. Outra situação que vem incomodando os moradores da Avenida Manuel Bandeira é esta casa em construção. Quem começou não terminou a obra. Segundo os vizinhos, a construção está abandonada há cerca de três anos. Local que pode servir de esconderijo para bandidos. Entra gente aí e tal, e dá problema. Já roubaram algumas coisas aí de dentro, né? E está tudo aberto. Corre o risco de pessoas virem invadir. E dá problema para nós aqui, somos moradores, que tem que passar por essa aflição aqui futuramente, né? Além dos lotes baldios, cheios de lixo e mato, e desta casa aqui, abandonada, os moradores convivem ainda com a falta de segurança. Os assaltos no bairro são frequentes. Dentro de uma semana, assaltaram, acho que umas três casas aqui. Do Ronaldo ali, do Cirlano, que eles até colocaram até grades, né? Nas janelas, porta, de repente. Com tantos problemas, os moradores têm apenas um desejo, que as autoridades tomem as devidas providências. Bom, a Prefeitura de Linhares não respondeu ao e-mail enviado por nossa reportagem sobre essa situação dos moradores aí do bairro Palmital. Vamos ver como fechou a semana o mercado do café. Arábica Tipo 6, R$ 460,00 a saca. Arábica 7, R$ 355,00. Condilô Tipo 7, fechou cotado a R$ 361,00 a saca. Uma audiência pública em Colatina discutiu nesta sexta-feira o pedido de produtores rurais de toda a região para renegociar dívidas por causa da estiagem que atinge a zona rural de todos os municípios aqui do norte do estado. Proposta pelo deputado estadual Josias da Vitória, o encontro reuniu também representantes das principais instituições financeiras do estado. A discussão deve ser levada agora para a bancada federal capixaba sobre as renegociações de dívidas dos produtores. Tudo sobre o nosso esporte agora com Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento H&S Sports e mecânica do Trevo. É, informações impactantes hoje. Caiu o técnico do Ilho no Rio Branco. Foi depois do empate em 0x0 com Santa Cruz pela Copa do Brasil. Quem assume é o auxiliar técnico Flávio Anunciata. Ele já atuava no Rio Branco e fica até o final da temporada. E o quadrangular da morte morreu. É isso mesmo. Morreu o quadrangular da morte antes da última rodada. A última rodada foi simplesmente cancelada pela federação num acordo com os próprios clubes participantes. Para ninguém ficar, ó, no preju. Já estão definidos os clubes que permanecem na primeira divisão. Ou seja, São Mateus e Doze Estrela. E o nosso esporte clube linharense estão na segunda divisão para o ano que vem. E agora confira tudo sobre o jogo Linhares e Desportiva. Neste sábado 9 de abril, horário 15 horas. É no estádio Joaquim Calmon, Campo do América. Pois é, e a Rádio Cultura de Linhares, da Rede Sim, transmite esse jogo neste sábado a partir das 15 horas. Vai entrar em cadeia conosco a Rádio Espírito Santo. Portanto, esse jogo pela Rádio Cultura vai para todo o estado do Espírito Santo. Você pode nos ouvir também no site Sim Notícias. Lá você pode entrar no som da Rádio Cultura. Vale a pena. Você fica dentro de campo. Minha gente, nesse último bloco do Sim Notícias, nós vamos falar de economia, da situação econômica do país. A FINDES, a Federação Capixaba da Indústria, divulgou nesta semana mais um levantamento do índice de confiança do industrial, do setor industrial, que está cada vez menor. O índice de pessimismo do consumidor também está muito alto. Uma situação realmente complicada da nossa economia. E, mais uma vez, para ajudar a gente a entender essa situação complexa da economia brasileira, está conosco o nosso colunista de todas as terças-feiras, hoje participando nesta sexta, o consultor financeiro Abel Fiorotti, que é mestre em administração. Tudo bem, Abel? Tudo bom, Claudio. Abel, se a confiança da indústria está ruim, que é um setor que emprega muita gente, que gera renda, que movimenta a economia, imagine os demais setores, né? Pois é. Sempre a confiança do industrial acaba sendo um termômetro para a gente avaliar a economia como um todo. A gente tem visto um sentimento, igual você falou, o índice de confiança se tornou o índice de pessimismo. Veja só que curioso que a gente está vivendo, porque não há confiança. Na verdade, é uma descrença, um pessimismo generalizado, que começa desde o setor industrial e que vai até o comércio, ao prestador de serviço e afeta praticamente todos os setores da nossa economia. E quando a indústria, o empresário do setor industrial, não tem confiança, o que acarreta? Menos investimentos decorrentes, principalmente, do menor consumo. As pessoas estão consumindo mais. A gente está vivendo um estado de espera, uma inércia total, que vem lá de cima de Brasília. A nossa agenda não existe, mas... Ficou amarrado nisso, né? Nós estamos extremamente amarrados, mas nós já perdemos o primeiro semestre, porque nós já estamos em abril. Toda e qualquer medida de ajuste que for votada e feita nesse momento, ela tem impacto. Leva um tempo para se materializar na prática. Então, se for votar alguma coisa que não tem nem expectativa ainda, nesse impasse de impeachment ou não da presidente, uma agenda política totalmente estagnada e parada, se for feito alguma coisa, vai ser para o segundo semestre. Abel, independente de situação política partidária, eu sei que você não gosta muito de falar sobre esses assuntos de política, mas o que seria melhor? Seria uma solução rápida para essa situação? Que haja ou não impeachment, mas que resolvesse isso de uma vez por todas? Com certeza. Quanto antes. O ideal, no meu ponto de vista, seria que a presidente Dilma renunciasse. Seria a melhor solução para o país. Se ela pensasse como uma grande estadista e no bem da população, ela devia renunciar, no meu ponto de vista. Analisando o aspecto econômico, até mesmo sócio-econômico. Por quê? Porque uma presidente com 7% de aprovação, convenhamos, ela não tem condições nem credibilidade para poder governar um país. Ela tem muita dificuldade. A se estender ela no governo, o que vai acontecer? Uma presidente fraca de liderança, com dificuldade de propor e conseguir passar qualquer proposta no Congresso Nacional, então nós vamos ter um cenário econômico que já está deteriorado, com tendência de piorar. Entendi. Então uma mudança, eu não quero aqui entrar nesse aspecto, como você falou, muito menos sou cientista político, nem tampouco comento essa questão política, eu gosto mais de me tratar e analisar o aspecto econômico, financeiro, que obviamente tem impactos sociais e a influência política é muito grande. É quase que total, no Brasil então isso é latente. É um aspecto econômico, o Brasil, o Estado ainda, ele tem uma participação muito grande e relevante aqui na nossa economia, é um Estado que interfere demais nas empresas, nos meios de produção, no indivíduo. Eu acho interessante o que você está falando, você esteve recentemente nos Estados Unidos, e os americanos eles têm uma filosofia totalmente diferente. A gente vê que a interferência do governo nas relações de mercado, na questão das empresas, é o mínimo possível. Eles são mais liberais, eles têm uma política mais pró-mercado, as relações comerciais, até mesmo relações do ponto de vista de trabalho, são mais flexíveis. Há um estímulo muito maior ao empreendedorismo do que aqui no Brasil. É porque sempre que o governo coloca a mão em alguma coisa, a coisa parece que trava. Pois é, infelizmente, o histórico por si só diz, e não é só no Brasil, no mundo inteiro. O governo tende a ser um péssimo gestor. Ele não consegue gerenciar eficientemente os recursos. É, sempre ele vai deixar a desejar. Onde bota a mão acaba prejudicando. Porque vem aí a questão também dos benefícios, das benesses, de dar emprego para a ou b, dos jeitinhos, e aí acaba atravancando. E, Abel, falando agora da nossa realidade capixaba, do Espírito Santo, que vinha numa sequência muito boa de crescimento econômico. O próprio governador falou aí que a situação não é boa, a Petrobras diminuiu investimentos aqui. Qual a sua visão a respeito da nossa indústria aqui? Quanto tempo a gente pode demorar ainda para conseguir voltar a crescer? Pois é, eu gosto sempre de analisar, a gente for analisar a nossa cidade, especificamente Linhares, a expectativa aqui sempre foi muito grande. Eu costumo dizer que há dois, três anos atrás, a gente estava nadando na Crista da Onda. No interior era o município, era a Bola da Cris, né? Era o grande Eldorado, vamos dizer assim. Quantos projetos de empresas, quantos novos projetos de indústria, comércio, serviços estavam sendo anunciados aqui em Linhares. E que, devido principalmente, uma expectativa que se criou na implantação do polo gás químico aqui da Petrobras. É, era uma grande esperança, né? Uma grande esperança. De geração de emprego. E alavancar muitos negócios. Eu mesmo estive participando de uma audiência pública que a Petrobras fez, alguns anos atrás, no último dia do ano. Foi realizado ali no Shell, no cerimonial ali no Shell. Vieram os gerentes apresentando e foi anunciado. Teremos necessidade de tantos leitos, de hotéis, teremos necessidade de tantas mil refeições diárias. E aquilo tudo gerou... Criou uma expectativa muito grande. Uma expectativa muito grande. E esses investimentos, inclusive, se concretizaram. Algumas pessoas, investimentos, digo, de pessoas para atender, de empreendedores para atender essa demanda, hotéis, foram vários aqui. Principalmente hotelaria. É, o serviço cresceu muito. Cresceu demais. Linhares, vários projetos de hotelaria, de padrão internacional, com bandeiras, vieram para Linhares. E alguns, infelizmente, até sucumbiram, dado esse cenário, acabaram nem conseguindo continuar suas atividades devido a uma expectativa que não se materializou. Então, isso prejudica qualquer planejamento. Havia, obviamente, também, além de um excesso de expectativa, um excesso de liquidez. A gente viveu uma política econômica um pouco mais expansionista, crédito abundante. Então, o empresário tinha confiança para investir. E isso mudou muito rápido. Então, no Brasil, é como eu costumo dizer, a gente viaja lá para fora, a gente interage com profissionais americanos e europeus, e a gente fala, o brasileiro, por que que, às vezes, o executivo brasileiro é tão valorizado lá fora, e temos exemplos de vários grandes executivos brasileiros, que tem bastante sucesso lá fora, no exterior. Porque aqui você tem que ter uma flexibilidade enorme. E como tem que ter, né? É, porque as coisas mudam em uma velocidade muito grande. Então, por mais que você faça um planejamento, você tem que ter o plano A, B ou C. Tem que ter um jogo de cintura a todo momento. Você falou aí com relação a Petrobras, desse encontro. Hoje, eu estava vendo no site do Valor Econômico, exatamente, um relatório que está vindo à tona agora, das perspectivas de que a Petrobras, ela iria... Ela tinha investimentos previstos, investimentos bilionários, né? E que depois, na verdade, descobriu-se que o que se propunha, né? O que se pensava que se tinha de... Não era bem aquilo, né? Não era. Do que teríamos de investimento. Foi um planejamento. É lógico que esse planejamento foi calcado em uma expectativa de geração de caixa, de cenário. O cenário da Petrobras mudou muito, o preço do petróleo caiu demais. Além disso, todo esse escândalo aí do petrolão, essa corrupção generalizada, afetou demais. Jogou a empresa numa situação de complexo, né? Então, obviamente, grande parte dos investimentos que haviam sido anunciados foram postergados e alguns até descartados. Sem dúvida. Inclusive, aqui em Linhares, né? A gente tinha vários projetos que já são carta fora do baralho. Abel, falando mais uma vez da nossa casa, do nosso quintal, município de Linhares, nós temos visto agora, falando do setor imobiliário, uma oferta grande. Gente, em cada rua que a gente passa, em cada esquina dos mais diversos bairros, o índice de casas para alugar, de residências, de imóveis, de modo geral, e para vender. É efeito de tudo isso também? É. Quando a gente tem uma situação econômica como essa, onde o consumo diminui, a renda diminui, né? Não há crescimento. Na verdade, o Brasil hoje está encolhendo. E, infelizmente, quando há encolhimento da economia, as pessoas sofrem um impacto... É como se a gente estivesse empobrecendo em todos os aspectos. Porque o câmbio aumentou, o nosso poder de compra internacional caiu, nossa liquidez caiu, faturamento de empresa, eu que sou consultor, eu tenho visto aí empresas caindo 40%, 50%, 60%. É uma coisa... Sendo que o seu custo subiu. Como é que você aguenta? Não dá. Então, você falou de casas, se você andar no 100 de Linhares e reparar, a quantidade de pontos comerciais que fecharam as suas portas, estão lá com a plaquinha alugas, é assustador. Realmente é algo, assim, muito complicado. E, com isso, aumenta a oferta, a lei de oferta e procura, os preços dos alugueles, obviamente, vão cair... Obrigatoriamente. ...tanto residenciais quanto comerciais. A crise vai acabar sendo um novo balizador de preço de equilíbrio. Pois é. Eu tive a curiosidade de até conversar com uma pessoa que lida nessa área, né? De imóveis, locação de imóveis. E, em comparação com 2015, o índice de pessoas deixando os imóveis, encerrando o contrato, foi de 50%. Quer dizer, é uma coisa absurda, né? Veja bem, realmente. O que muitas vezes o empresário está fazendo? Buscando alternativa de aluguel mais barato, tentando diminuir o custo fixo, renegociando. Tem locadores já, até pessoas conhecidas, que eu tenho certa amizade, e já estão renegociando contratos com um aluguel mais barato, em 20%, dependendo da situação. É uma cadeia, né, Bel? Afeta todo mundo. O dinheiro acaba para um, vai acabando para todo mundo. Afeta, infelizmente. Vai levar um tempo. A gente espera e tem uma expectativa que mude, né? E que tenha realmente uma agenda positiva, que se restabeleça a confiança, para que volte os investimentos. A partir do momento que a confiança foi estabelecida, vai voltar os investimentos. Se voltar investimento, a confiança, a consumo, a emprego, a renda, e a gente consegue recuperar. Eu acho que... Eu tenho ainda uma visão, eu sempre procuro ter uma visão otimista. Eu espero que nos próximos dias, ou no próximo mês, a gente tenha alguma novidade do ponto de vista macro, para que mude, que seja o impeachment, que seja uma renúncia, enfim, que a gente consiga, um fato novo, para que se restabeleça uma agenda de recuperação econômica do nosso país. Porque a gente não pode ficar nessa situação. Se a gente ficar... É, a gente está refém de uma coisa que... Refém e outra coisa. Nós não somos culpados dela, né? Exatamente. Daqui a pouco, é terra arrasada, né? Imagina. Só para você ter uma ideia, nos últimos 12 meses no Brasil, foram perdidos, né? Demitidas 3 milhões de pessoas. É muita gente. Mais de 200, né? Mais de 200 e poucos mil empregos perdidos por mês, na média. E milhares de empresas fecharam as portas, né? Muitas empresas fechando, indústria, comércio, todos os setores. Então, agora, toda crise tem que servir de aprendizado. A gente tem de pegar... Eu costumo dizer que, mesmo nos piores momentos, a gente consegue extrair boas lições. Sem dúvida. Então, que essa crise sirva de lição para nós, cidadãos, consumidores, sermos mais racionais e controlados quando a gente for tomar nossas decisões de compra, entendeu? É a compra da casa, é o momento de você reorganizar suas finanças. Avaliar se é o momento certo ou não, né? Exatamente. O empresário buscar uma eficiência operacional, melhorando a condução e a gestão do seu negócio, é a oportunidade, está aí. Então, você tem que saber aproveitar do ponto de vista do controle. Porque a economia, ela vai melhorar. Pode levar um tempo, e a gente tem uma expectativa até que é, né? Torce e deseja que seja o quanto antes, mas mesmo que se estenda um pouquinho, mas ela vai melhorar. Mais cedo ou mais tarde, né? Porque o Brasil tem bons fundamentos. Quer queira, quer não queira, nós somos a oitava economia do mundo e nós temos um PIB de cerca de 2 trilhões de dólares. É só ser melhor gerenciado, acho que vamos chegar lá. Abel, muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui interagindo, né? E comentando. Esperamos, né? Em outras oportunidades, vir falar de boas notícias. Boas informações, né? De bons investimentos, de retomada da economia. De novos investimentos aqui para a região. É o que estamos precisando. É o que a gente está precisando. Mas vamos confiar, vamos, né? Vamos em frente, como você sempre diz. Vamos em frente, como é o meu lema. Exatamente. Obrigado, viu, Abel? Muito agradeço. Abel Fiorotti, nosso consultor financeiro de todas as terças-feiras, hoje num papo mais alongado, justamente para nos ajudar a entender, né? E avaliar essa dinâmica da nossa economia, tão atrelada aqui no Brasil à política. E a gente fica nesse jogo aí, né? Aguardando o desdobramento. Bom, minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminando. Você, claro, pode interagir conosco. Mande sugestões, vídeos, fotos e assuntos para o nosso telejornal. O número do WhatsApp está aí, no seu televisor. 998-50-6060. Mande também para o e-mail pautalinhares.com. Confira todo o nosso conteúdo nas redes sociais, no facebook.com.br tvclinhares e também lá no YouTube. Ou o link para a nossa redação. O número é este aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Bom final de semana. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri